Bom dia gente, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o Rafa Romero, meus alunos aqui do Maria Moraes de Oliveira. Começo esse vlog aqui, a gente chegando na Bienal do Livro aqui em São Paulo. É um evento muito legal, que eu saiba, é o maior da América Latina. É um evento bem interessante e é aqui no Animbi, aqui em São Paulo. A gente saiu de Caraguá por volta da... 6h10, 6h15 da manhã e a gente chegou agora aqui em São Paulo. Agora são 20h para as 11h da manhã. Vamos que vamos gente, valeu, até mais! E aí 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 Eu encontrei E aí 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 E eu vou fly above the sky